Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Cristiano na casa do Blade E hoje vou aqui mostrar pra vocês como tirar o HD e montar um HD externo Esse notebook aqui é de um cliente, ele precisa dos dados Eu vou montar um HD externo pra ele enquanto eu tento recuperar a placa Mas hoje vou mostrar pra vocês só como está desmontando esse Dell Está aí o modelo Spirion N4050 Então vamos lá, vamos começar Vou estar desmontando ele, retirando o HD E Montando uma case para que o cliente possa Ir trabalhando Com seus arquivos enquanto o computador fica comigo pra recuperação de placa Vamos lá Uma outra espátula A gente tem que fazer a retirada do teclado Deixa eu ver pra cá Você usa uma espatulazinha Uma espatulazinha dessa aqui Eu também estou fazendo manutenção de celulares Então tem umas ferramentas aí Boa que está me auxiliando aqui na montagem e desmontagem do notebook Retiro aqui Retiro aqui o cabo flat Do teclado Foi retirado aqui o teclado Outro cabo flat Outro cabo flat Vamos ver aqui Temos um parafuso aqui O HD está aqui embaixo Só que pra remover ele A gente tem um parafuso aqui A gente tem que desaparafusar aqui a tampa aqui debaixo Retirar a bateria Vamos lá Vamos lá Tchau 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 A gente tem que ir separando os parafusos para não se perder, tá? Tem três tipos de parafuso aqui. Esses dois aqui que é embaixo do teclado são os menores. Tem dois que são médios. Que eu tirei daqui. E os outros são grandes que foram daqui, tá? Médio, grandes e aqui do teclado aqui são os menores. Tem que prestar atenção nisso. Cada um vê o jeito melhor de separar. Para não estar se enrolando depois na hora da montagem e estar identificando o computador. Vem aqui. Vem aqui. Tchau. Tchau. O que é o que é o que é? Depois retirados os parafusos, a gente vai enfiando uma espátula aqui ó, bem fininha, a gente pode estar usando o cartão também, para não estar identificando a carcaça aqui do notebook, tem mais um caboflete aqui ó, levantando ali tirando, tem mais um parafuso aqui que eu ia esquecendo, do pequenininho, a gente vai desmontando, se você sentir que está difícil, é porque está faltando algum parafuso tá, aí a gente dá mais aquela verificada, tá aí ó, tá, é só ir com cuidado, se tiver alguma dúvida, vá no Youtube, dê uma pesquisada, tem vídeos de outras pessoas desmontando, tá aqui o HD, depois retirada a tampa, ele foi retirado tá, vou fechar aqui, o intuito dessa aula, é mostrar, como está disponibilizando os dados dele para o cliente, para que ele possa estar usando e, enquanto, se faz a manutenção, do notebook, que é aquele negócio, tem aquele cliente que, usa o computador para trabalho, e a gente não pode estar, segurando, seus arquivos, vamos, pegar aqui uma case aqui, e, 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 aqui ó, aqui ó, uma case, de HD, para HD de notebooks, caso o cliente achar que, o conserto do notebook, não vale a pena, ele tem aí seu, HD externo montado, com seus dados, pega essa pecinha aqui, que é o leitor né, USB, pluga aqui, cachorro aqui, muito fácil, bem os parafusos aqui, e, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto